O ladrão foi lá em casa Quase morreu do coração O ladrão foi lá em casa Quase morreu do coração Já pensou se o gato não tem mais palavras Que morre no meu barracão Eu não tenho nada de luxo E posso agradar o ladrão É só duas cadeiras quebradas O jornal que é meu colchão Eu tenho uma panela de barro Dois tijolos com fogão O ladrão ficou maluco Entrando a miséria em cima de um cristão E saiu gritando pela rua Pega ele que eu sou ladrão Pega ele Pega ele que eu sou ladrão Pega ele Pega ele que eu sou ladrão Não assalto mais o pobre Nem a boca ou barra Por favor pega ele Pega ele Pega ele que eu sou ladrão Pega ele Pega ele que eu sou ladrão Ele é da cuca e está no pneu Falando sozinho com moderação Dando soco nas paredes E firmando em cima Por favor pega ele Pega ele Pega ele que eu sou ladrão Pega ele Pega ele que eu sou ladrão Salve a miséria da Ciro Pega ele Pega ele que eu sou ladrão Pega ele Pega ele Pega ele que eu sou ladrão Qualquer criança Qualquer criança Toco o banheiro Sordocava aqui Acompanha o canto De um passareiro Sem raro com passo Quem não acreditar Poder eu até provar Pode ser Por que Mas nós somos Enganar Elogia Bora lá O prazer da serrinha Quem não acredita Poder eu até provar Pode ser Por que Mas nós somos Enganar Elogia Bora lá O prazer da serrinha Se você for na serrinha Na segunda-feira Deve estar lá Estarei cantando Meu balóide E lá você pode A turma encontrar Subiu a serrinha Na segunda-feira Enchei minha cara De minha chance Mas de quem é Contra a aliança Com o banheiro Não é contra o Peixote na massa Qualquer criança Qualquer criança A companheira O som do cavadinho Acompanha o canto De um passareiro Sem errar O compasso Quem não acredita Poder eu até provar Pode ser Por que Nós não somos Enganar Elogia Bora lá O prazer da serrinha Quando o povo tá serrinha Onde nasceu o império Saiba lá Tem gente bamba E cantando Samba É o lugar do céu Tá no povo Da serrinha Colocaram Uma estaca de bronze Mas que de dia Que eu dei Com o valente Lá na praça Um Mas com uma trans De lembrança Eu venho de criança Eu bem criocinha Guardo na minha memória A fama e a glória Da velha serrinha Tiro o beijo Por o vento Da frente Que imediatamente Eu quero passar Eu quero alixar a serrinha Uma noite linda Cheia de luar Se você For na serrinha Por favor Não leve a mal Vê se respeite As cores Da coroa imperial Olha Eu fui lá na serrinha Serrinha da marinheira E veio levar Dona e fone Me chila Que eu dei Não leve a mal Não leve a mal Não leve a mal É Não leve a mal Não leve a mal Não leve a mal Não leve a mal Oh Não leve a mal Não leve a mal Não leve a mal Chorava tanto Não leve a mal Não leve a mal Não leve a mal Não leve a mal Será Será você a mal Será você a porta-bandeira da escola Teresinha 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 Não leve a mal 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 Quando ele conta a língua da velha sereia A sereia de o mar A sereia de o mar A sereia de o mar Mola em alto mar Como é bonito, meu Deus O canto dessa sereia Como é bonito, meu Deus O canto dessa sereia O canto dessa sereia Fascina o canto dessa sereia Domina o canto dessa sereia, meu bem Domina o canto dessa sereia, meu bem Domina A sereia de o mar Mola em alto mar A sereia de o mar Mola em alto mar A sereia de o mar A cereira do mar A cereira do mar Vai, Dom! Sendo carente, cansado demais O meu coração encontrou a paz Se estou do seu lado, esqueço o passado E mergulho nesse amor Se estou do seu lado, esqueço o passado E mergulho nesse amor O nosso amor, tem gosto de céu, tem cheiro de mar É puro, é flor de maracujá, é calmo e chá de erva cidreira O nosso amor, é luz sua, é sol de queimar Estrela que vem pra abençoar Porque o nosso amor é pra vida inteira, o quê? O nosso amor, tem gosto de céu, tem cheiro de mar É puro, é flor de maracujá, é calmo e chá de erva cidreira O nosso amor, é luz sua, é sol de queimar Estrela que vem pra abençoar Porque o nosso amor é pra vida inteira Não foi teu olhar, não foi teu andar Foi teu jeito de sorrir E me cativou e me fez sonhar E meu mundo se abrir Sofrido, carente, cansado demais O meu coração encontrou a paz Se estou do seu lado, esqueço o passado E me orgulho desse amor E me orgulho desse amor Estou do seu lado, esqueço o passado E me orgulho desse amor O nosso amor, tem gosto de céu, tem cheiro de mar É puro, é flor de maracujá, é calmo e chá de erva cidreira O nosso amor, é luz sua, é sol de queimar Estrela que vem pra abençoar Porque o nosso amor é pra vida inteira O nosso amor, tem gosto de céu, tem cheiro de mar É puro, é flor de maracujá, é calmo e chá de erva cidreira O nosso amor, tem gosto de céu, tem cheiro de maracujá, é calmo e chá de erva cidreira O nosso amor é pra vida inteira Valeu, Tom! Valeu, Tom! Valeu, Tom! O que é que é, Dom? Beleza? É isso, é uma bacana. Aí, Lu. Que idiota. Opa, de Dom. Gay, gay. Só dá um gajinho nessa voz, né? Tá baixo, não tá? Tem um gome, tem um gome. Ah, não vou socorrer, não. Vitor tá de rejuar. Falou, perna demais. Tá de rejuar. Agora que eu entendi. Gay, dois son. Faz o ré. Música Amorou ali, Amorou Sentindo com a próxima, gente Quando eu falo assim, lá se não E depois pediu de esquina Um grande paqueiro ator Foi o papa do elite Um profissional do amor Um malandro, acredite Mas depois se apaixonou Por alguém que não me quis Completizar O sonho de mim Eu já me indicava E orar o meio E a lamentar A vida é assim Tinha tudo que o homem tem Desapareceu a palmeira E ninguém mais leva a fé Que o Zé foi um bom Pois hoje é só Zé Maré O Dom An Apejá E ninguém mais leva a fé Que o Zé foi um bom Pois hoje é só Zé Maré O Dom An Amorou a iluminação E a amigou com o rádio triste Nas portas se casou E depois pediu de esquina Um grande paqueiro ator Foi o papa do elite Um profissional do amor Um malandro, acredite Mas depois se apaixonou Por alguém que não me quis Completizar E a amigou com o rádio triste Um grande paqueiro ator O Dom An Música Valeu, sobrinha! Mas deixa Já que ela saio de casa Eu vou pra lua A mente fez só arrebentar O violão E olho pro céu Sinto que a lua A dentinha Cantando o samba Da portela Portela querida O sabor ardente da cachaçinha Me lembro doce Beijo nela É mania Mas eu que posso fazer Pois é Não neguinha Para não chorar É mania Mas o que posso fazer Pois é É mania É mania Sabes que vou Sabes que vou Partir Partir Com os olhos Você vem de um pasto Negri Nego inocente Sabes que vou Sabes que vou Partir Com os olhos Com os olhos Que não me lembra Com os olhos Com os olhos Mas fique certa que jamais É a razão que mudou Porque não tem Mudou Só porque não tem Mudou Só porque não tem Pensar em ti Pensar em ti Pra que Chegar de padecer E esquecer Que Eu não posso mais Pensar em ti Pensar em ti Pra que Chegar de padecer E esquecer Eu não posso mais Sofrer Saudade de mim A de sentir Sentindo o coração Vai palpitar Bem feliz e bem sorrir Eu venho de ver Você Pena pensar em ti Pensar em ti Pra que Eu não posso mais Eu não posso mais E aí Eu não posso mais Joaquim José, Joaquim José, dá-se uma chave, é. Deu a 21 de abril, pela independência do Brasil, foi traído e não traiu jamais as confidências de verdade. Foi traído e não traiu jamais as confidências de Joaquim José, Joaquim José, dá-se uma chave, é. Deu a 21 de abril, pela independência do Brasil, foi traído e não traiu jamais as confidências de verdade. Foi traído e não traiu jamais as confidências de verdade. Joaquim José, dá-se uma chave, é. É o nome de Giradente, foi sacrificado pela nossa liberdade. Esse grande herói, vai ser criado e ser levado. Esse grande herói, vai ser criado e ser levado. La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Ei, na maçã danada É triste ter você Fazendo morada Dentro do meu peito Deixando imperfeito Meu viver da maçã Ei, na maçã danada É triste ter você Fazendo morada Dentro do meu peito Meu viver da maçã Palavra que sou E brincar Mas a última forma Que parte Injustificam o meu peito A maneira que amo Não é mais amar Chorar por você Como choro não é mais chorar É derramar Ah, sei lá, minha lágrima Mas me sentiu mais infeliz Dos mortais Você é a minha deslocura Vou te ver com loucura Conheço o sofrimento E nada mais, nada mais Pega a maçã danada Pega a maçã danada E nada mais, nada mais Pega a maçã danada É triste ter você Fazendo morada Dentro do meu peito Deixando imperfeito Meu viver Mas deixando Deixando imperfeito O meu viver Deixando imperfeito O meu viver É sonhar É sonhar Passar por tudo Que eu passei Nunca mais Hoje eu me repubrirei O paz É a minha deslocura Deixando imperfeito Parei, chorei, almoai Em um silojo, amor Um 7-1 de medalha E dois balões fui eu Parei, chorei, almoai Oh, que vida é juventude Doito no fogo de paz Mas minha atitude Abandonei a navão Hoje eu tretei minha vida Sou malandro aposentado Tirei chefe de família O pão de agitado Vem, vencedor, já morri O 7-1 de medalha E dois balões fui eu Parei, chorei, almoai A doária Vem, vencedor, já morri O 7-1 de medalha E dois balões fui eu Parei, chorei, almoai E a justiça dos homens Que se dizem estraçalha Mas a justiça devia Sempre estará na campanha Vem, vencedor, já morri Vem, vencedor, já morri Vem, vencedor, já morri Vem, vencedor, já morri E dois balões fui eu Parei, joguei, almoai Muita gente não entendeu Sentiu de medalha Poder viver como eu Parei, chorei, almoai Eu vou até dizer que parei Vem, vencedor, já morri Alô, vencedor, já morri Volou, vencedor, já morri ME, vencedor, já morri Alô, vencedor, já morri Correvoar, vou nem vou cair fora Que só tem Ali, babá Correvoar 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 Oh, nãe, me vou cair fora Que só tem Ali, babá Colrevoar Se olhei, nem vou lá Até ponto de demora Vai pra glória saravá Olhe, 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 olhe Até o banco de demora Vai pra glória saravá O cabô, o pai do século Sem dinheiro, sem lacra, o Se o espírito bater Vai chaco O terreiro Vai sobrar Embarquei numa curada Com banheiro De um certo pai de samba No número No discurso Vem com a caneta Vai ganhar uma liseira E a máfia da miçanga Deixou sem a caixada Sem a força Sai de tanta Vou reforçar Ô, vêm voá Buona, viu Vou cair fora , que só tem Ali que vai Oê voá Buona, viable Vivas Carimora, que só tem Ali que vai Oê voá Van journée,nuts olla voter,Sim Com todo respeito, alguém aponta Esse odio é o Tomás, nada sobe nas medidas Não há nada aqui, não há nada aqui Eu venho sem despedida Eu vou de mulher pra monarquia Com todo respeito, é demais, mas reais E hoje o teu visual A função rural carnal Eu vou de ser de Total Saúde Que ajude os milhões pra mim Um tempo, um espaço de guia Esperando o seu manequim Eu vou de mulher Eu vou de mulher pra monarquia Com todo respeito, é demais, mas reais Eu amo pra monarquia Eu venho sem despedida 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 Com todas as filhas de paz De Maria Filodes, o teu pessoal Passa o seu baracal Ele consegue cantar Saúde, energia Desfeira, olhamos pra mim O teu espaço, o chiquinho As cores do seu amigo Filodes 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 A lá na janela E eu no meu portão Trocava os olhares Momentas Bignettes A lá na janela E eu no meu portão Trocava os olhares Em meio a solidão E a lua no meio Miragem de solidão Ela dá a gênera Eu no meu portão E a lua no meio Miragem de solidão Ela dá a gênera Eu no meu portão E a força da lua Dá força pra ganhar A gêna pra conquistar A força da minha lua E a força da lua E na moça praia A gente é pra conquistar A moça da minha rua Ela na jadeira Pelo meu portal Trocava os olhados E meia solida Ela na jadeira Pelo meu portal Trocava os olhados E meia solida Solida Que tá bom, hein? A gente é pra conquistar Ai, feijão, que tá bom, hein? Ela me olhando Me deixa pensando O que fazer E a doa do meio A viagem da sua camela Deixando Pelo meu portal E a doa do meio A gente é pra conquistar Pelo meu portal Ei, moça da lua A moça da lua A gente é pra conquistar A moça da minha rua Ei, moça da lua A moça da lua A gente é pra conquistar A moça da minha rua Ei, moça da lua A moça da lua A gente é pra conquistar A moça da minha rua Ei, moça da lua A moça da lua A gente é pra conquistar A moça da minha rua Salve a Vigneto Salve a Vigneto Salve a Vigneto Salve a Vigneto Tera Tia, faz um pedido pra mim, por favor Tá, a complementa é só aqui Tá, por baixo Por favor Vem tá um pouco Se é dó Se é dó É dó, é dó Afinal Meu prato terminou Subi, jurei O tédio e a dor E hoje vivo em paz Mostrei que sou capaz De me recuperar Vai levar Felicidade existe E já não é mais triste O jeito que eu cantar O meu cantar O meu cantar Vai gostar Que a vida fica bem melhor Dois doces e acompanhar Se acabam as dores e tal Vai gostar Que a vida fica bem melhor Dois doces e acompanhar Se acabam as dores e tal Pra quem canta pelos quatro cantos Um canto maior Hoje nós se acompanhar Se acabam as dores e tal Pra quem canta pelos quatro cantos Um canto maior Afinal A vida O canto terminou Amor Correio Amor Tudo é bom, dá pra mostrar A saudade, a audição, o preconceito Música Pra quem canta pelos quatro cantos do quadro maior Pra quem canta Pra quem canta pelos quatro cantos do quadro maior Pra quem canta Pra quem canta pelos quatro cantos do quadro maior Assim é, assim é Vou tentar viver de novo um grau de amor Mas sem querer gostar A chuva que canta Não me desaguarda Amar de verdade Reviver com os momentos E sem ressentimento Reabir o meu coração E deixar Toda felicidade Outra vez que dá sonhar Solar Toda felicidade O que canta pelos quatro cantos do quadro maior Acender em você A chama que abalou Pra matar a saudade Amar de verdade E viver com os momentos E sem querer sentiremos Reabir o meu coração E deixar Toda felicidade Outra vez que dá Uma boa esperança E fazer O amor melhor Alivar 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 Pra quem canta pelos quatro cantos do quadro maior É sentir uma nova esperança E prazer, uma boa aliança É ter medo gerar, confiar E prazer, uma boa aliança E prazer, uma boa aliança Não dá pra chegar Depois do pronto sorriso No paraíso você vai encontrar É Guará! 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 A grande aliança Não dá pra chegar E pro pronto sorriso No paraíso você vai encontrar No paraíso No paraíso você vai encontrar No paraíso No paraíso você vai encontrar Aquela dama, aquela dama Deus tem a favor de ser adoro no meu coração Não fiz o que eu quis, não quis ser feliz Não fiz o que eu quis, quem disse o meu perdão E na solidão, não dá pra não ter ilusão Não tem mais pra ter se entregar, me diz adeus então Aquela dama, aquela dama Que ostenta a fama e ser adoro no meu coração Não tem mais pra ter se entregar, me diz adoro no meu coração Não tem mais pra ter se entregar, me diz adoro no meu coração Não tem mais pra ter se entregar, me diz adeus Não tem mais pra ter se entregar, me diz adeus Não tem mais pra ter se entregar, me diz adeus Não sabe o que é meu valor Só diz adeus Quem esquecer Só diz adeus Quem acha que é pra valer Adela, Adela, Adela Estrela, Adela Estrela, Adela Adela, Adela Alô, 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 Al Andei, andei, andei 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 Andei, 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 andei Andei, andei, andei 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 E aí E aí Andei, andei Andei, andei E aí 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 E aí